Diretamente aqui da casa Mercedes para trazermos atualizações para vocês, pessoal. Então, ó, tá avançando bem a reforma, né amor? Tá. Tá ficando bonito? Ficando bonito. Tá quase finalizado já, né? Tá quase. É, falta... Bem pouca coisa, pessoal. Porcelanato aqui está praticamente finalizado. O chão falta muito pouco, a gente vai mostrar para vocês aonde falta finalizar. Que é o banheiro do fundo e a lavanderia, né? É. E os rodapés. Uma lavanderia, tipo hora de serviço, né? É hora, é isso, né? É. E o rodapé também a gente já iniciou, mas não está finalizado ainda, né? Essa porta aqui, ó, bem classicona, bem antiga. Você quem gosta aí, né? Eu não sou muito fã. Mas a gente vai dar uma revitalizada nela, a gente vai ter que cortar aqui embaixo. Porque ela ficou um pouco mais alta, né? Acredito que... Não sei se foi dois ou três centímetros que ela ficou fora, porque a gente subiu o piso aqui, né? O porcelanato. Então ela não está fechando. A gente vai ter que colocar ela no lugar e cortar embaixo. Mas é tranquilo. Passar a lixadeira aí. E fica tudo em ordem. E tirar essa cortininha horrorosa, eu acho feio, né? Só quem gostar, tudo bem, está tudo certo. E a gente vai ter um desafio grande aqui, que é achar isso aqui, que eles furtaram aqui da casa. Né? Onde eu vou achar esse acabamento aqui, eu não sei. Mas vamos ter que se virar. E era tão bonito, né? Era bem grande. Era mesmo. No mato dele. Não tinha outra... Ah, a outra porta está meio elevada, né? Ah, a outra porta estava aqui. Você lembra se tinha esse acabamento? Não tinha, né? Nenhuma delas tinha. Eles erraram tudo também. Porque senão ela pegava. Mas agora que eu me toquei, mais um minutinho. Então, ó, pessoal. Como está ficando aqui, ó. O rodapé aqui está finalizado. O piso aqui na frente está lindo. Só falta remontar o rodapé. Olha aí, ó. Na geral aqui para vocês verem. Olha isso, hein? Bonito, né? É. O piso é lindo, pessoal. Esse aqui é um piso da Rox. Ele é via rosa, né? É, via rosa é a mesma coisa. Mas a marca é Rox. O que a gente fala de rosa é a mesma empresa, né? E o nome dele é o Cite Semente. Esse é 73 ou 2? 72 por 72. Acetinado. Acetinado. Muito importante porque é a questão da praticidade que ele oferece, né? O polido, quem tem aí sabe que é um pouquinho mais chato, né? De fazer a manutenção, a limpeza e tudo mais. E o acetinado já é um pouco mais prático. E a cor dele também é uma cor boa, né? Nossa, ótimo, né? Principalmente aqui que ela vai ser a área comercial. Tá. Então ele não... Ele esconde bem o sujeito, tá? É. Bem fácil pra limpar. E sem rejuntos fica feio, fica grosso, né? É. Fica bagulho. Então vai finalizando aqui o rodapé. Mas a gente vai mostrar pra vocês aí a cozinha, como tá ficando lá. A gente começou o revestimento lá e falar qual é também. Antes eu vou descer lá embaixo. Pra mostrar já o nome, porque eu não lembro o nome do revestimento. Você lembra de cabeça? Não. Esse aí que é o mesmo vestido. Quer a bolachinha? Tá? Lachinha. Esse aqui é o mesmo. A gente eu segui só lá na companhia da casa. Ah, é o mesmo? A gente veio de chinelo, né? Pedro, é a gente feita. Ah, tá. Ah, eu vim de chinelo na obra é uma tristeza. Porque a gente tá no final de semana aqui, pessoal. Então... A gente veio de chinelo mesmo. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Qual era a caixa. Da Duragres. Errou. É verdade. Mas é o mesmo, né? É o mesmo. Ele é, então, pessoal, Duragres. Branco acetinado. E qual que é a medida dele? Ué. Tem medida? Tá aqui do lado. Ah, vai ver que tá embaixo da caixa. Tá na parte de baixo da caixa. Segura aqui pra gente. Vamos virar a caixa aqui pra ver. Ele é um formato mais... Ah, eu não sei o que é o que? Hã? Onde tá, minha gente? É um formato mais retangular, né? É. Hã? Não, não fala muito de medida. Não é um problema de medida dele. Ah, deve ser... Não é o certo de medida. É pra tá aqui em cima, ó. Hã? Não tá em algum lugar. Não é possível, eu não sei. Aqui, ó. Não é? 35 por... 70, é. É isso mesmo? É isso mesmo. 35 por 70. E aqui é a referência, ó. Nossa, ele tá... Branco acetilado, ó. É um branco básico, né? Mas é retificado, tudo. Fica bem... O acabamento fica bem bonito. É melhor. E ele... Vem quantos da caixa? Não sei. Bastante até. Um 7, eu acho. É, um 7, 8, por aí. Bastante coisa. Outra coisa que a gente tá fazendo também é a ligação aqui. A gente tá fazendo os testes. Porque tava... Porque assim, pessoal. Aqui, a água passava... Que alimentava as caixas d'água. Passava aqui. E aí, quem tá acompanhando desde o começo, a gente teve que fazer um baldrame aqui. Pequeno. Pra... Pra gente apoiar essa parede de fechamento. Agora aqui, ó. Aí, na hora que a gente chegou aqui, tava o cano passando aqui. Quebrou. Então, a gente desativou aquele lado lá. Só que era o... Era o caminho que abastecia, né? A caixa d'água. Então, pra não ter trabalho de fazer um caminho novo aqui. Subir parede. Atravessar e ir lá pra cima. A gente tentou achar aqui. E encontramos. Então, a gente colocou as luvas ali agora. E vamos fazer uns testes. Com a água, pra ver como é que vai se comportar. É. A gente tenta dar uma ajeitada nesse cano aí. Mas é melhor de ficar ele mais curvado do que colocar joelho. Pra ficar uma curva muito em grau, assim. Sim. Perde a pressão da água. Melhor deixar ele assim. Né? Então, vamos... Vamos ver como que vai se comportar. Ah, eu vou por aqui. Mais fácil. E aí, agora mostrar pra vocês lá como que tá ficando aqui também, ó. Aqui vai ter uma ligação nova, né? Tudo novo. Padrão novo de água. E a gente vai evoluindo aí, ó. Essa parte da hidráulica. Porque nós trocamos todo o sistema lá em cima. Trocamos a caixa d'água, porque era a caixa d'água antiga. De amianto ainda. Ninguém usa mais. Ninguém não é segura, né? Parte da tubulação lá em cima foi toda refeita. Então, agora só faltava água, né? Chegar lá pra encher as caixas. Aqui pra cá, já tinha mostrado pra vocês, mas como que tá? Finalizado também. Rodapé. Falta só essas pedaceirinhas assim de porta. É. Dá um trabalhinho a mais mesmo. Pra cortar, tá. E essa outra sala aqui também, ó. Legal. Ficou, show de bola. Depois tem que comprar a caixinha pra colocar lá na outra, que eu não comprei ainda. Tá sem caixinha lá, né? Olha lá. Pra comprar e chumbar a caixinha lá. E aí, ó. A gente vem aqui pra... É tipo uma copa aqui, né amor? É, tipo uma copa. Que é onde a gente tá instalando aí o revestimento. Aí, vai só chutando o espaçador aqui pra todo lado. Mas, olha só, como tá ficando. Aqui é só um pedacinho só, pessoal. Bem pouquinha coisa. É. Não é muito detalhe, né amor? É, aqui é onde vai ser a pinha mesmo. Deixa eu colocar uma pinha aqui. Pra vender, assim, uma copinha mesmo pra... Pra os funcionários e tal, né? Uma copa de apoio, assim a gente fala. Isso. Então, o acabamento é só onde a gente tem mesmo aqui a bancada, né? Nessa parede aqui vai ser pintura mesmo. Então, somente na parede principal. Então, ficou um acabamento básico, né? Que é o que precisa. E vai ficar prático aí pra limpeza. Ficou legal, né? Mas, pensa bem como o revestimento antigo tava fora desse quadro, né? Ele tava aqui, ele começou exatamente alinhado com o antigo, ó. Que ele vai abrindo. Não, aqui na frente, ó. Tá. Dá pra ver certinho, mais perto. Não, você fala. Aqui, ó, acho claro. Ah, é verdade. Aqui tava antes, aqui, né? Ele vai abrindo. O piso que tava ali, né? O revestimento antigo que tava aí, tava fora. Até depois a gente vai ter que fazer toda essa parte das molduras de gesso. Continuar, né? A moldura. Isso, a moldura a gente vai tentar copiar, pessoal. Tem algumas empresas que fazem pra gente aí o trabalho de gesso. A gente vai fazer contato e vamos ver se a gente consegue copiar esse modelo aqui pra não precisar trocar. Precisa trocar aí vai ficar. Vai dar trabalho. Vai ficar mais caro também, né? Aqui a gente faz o acabamentinho, dá uma quebradinha, passa uma própria argamassa mesmo aqui, ó. Aqui a gente não vai fazer 45 graus. A gente vai fazer acabamento normal e vamos colocar a cantoneira pra dar um acabamento. Melhor aí, né? Até não tem como continuar com o piso aqui pro lado de dentro porque tem a abertura da janela, né? É. Então, porque dependendo dos acabamentos de janela, a gente costuma até entrar com o piso aqui pra dar um acabamento melhor. Ah, não, mas aqui em volta vai pôr. Ah, vai colocar? Já tinha, né? Já? Ali já tinha, ó. É, ele tá bem fininho ali do lado, né? Mas ele vai caber porque, ó, é mais ou menos essa espessura, ó lá. Ah, então ele vai dar. E ele também? E aqui também, ó. Já, né? Tá bem justinho. Então ele vai acabar com certo. Mas não vai ser o 45, porque nem tem como fazer o 45. Não tem como. Mas vai ficar legal. Agora falta só de uma peça. A Amanda instruiu eles aí pra começar o inteiro lá em cima. E daqui pra lá. É. O inteiro daqui pra lá. E o inteiro daqui pra lá. Pra não dar aquele recorte pequenininho aqui na janela. É. A recorte ficou... O recorte. Do lado de cá, ó. A junta que a gente tá usando aqui o espaçamento é dois milímetros. Não fica uma junta tão fina, mas a hora que for passar o rejunte vai ficar um rejunte mais seguro, né? É. É melhor. Aqui a gente já continuou o piso também, ó. Então ele já tá vindo aqui pra essa área. Aí já tá vindo inteiro aqui. Daqui ele vai entrar pro banheiro, ó. E aqui vai ser uma área de serviço... Ah, de posto. De posto, né? E vai ficar legal. As amerses vai evoluindo aí. Com a obra. Ah, eu falei que é domingo. A gente tá domingo aqui. Vocês já vão assistir esse vídeo domingo. É. É só gravar. Eu só vou chutando só aqui os... As suas espaçadoras. E é isso, gente. Agora a gente vai atualizando vocês aí. A obra Mercedes vai evoluindo. Falta pouca coisa pra gente finalizar aqui em cima. E a próxima etapa já é descer pro pavimento térreo. Aí já entraremos na reta final. Que já serão as cenas aí para os próximos capítulos. É isso aí. Aí, boa. Pintura. Etapa que a gente ama também aí. E dá o toque final na obra. É isso aí? É isso aí? Tchau, tchau.